Mas parece que na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai ficar o dia inteiro trollando o Raider E vai ser muito divertido, porque uma trollagem é pior do que a outra Então, bora ver isso daí! Socorro, 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 socorro Não, 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 socorro, 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 me ajudou a merenha Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Calma a boca, calma a boca, Raider! Ah, vou cair! Calma, calma Raider, você tá prestes a cair E eu tenho uma pergunta pra te pedir Sabe por quê? Calma, é porque não é você que tá caindo! Calma Raider, olha, eu tenho uma pergunta pra você Se você responder certo, eu te ajudo Se você responder errado, eu te empurro daqui Fala, tá bom, fala, fala! Olha só, quem é o primo do Harold? Hã? Primo do Harold? Eu também não faço a menor ideia Eu não sei! Então você perdeu, Raider! Não! Toma essa, seu maldito 3, 2, 1 Toma essa! Ai, caiu no chão! Ai, eu me mando... Não, 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 não! Homem-aranha, como você... Se ferrou! Como você quer que eu saiba quem é o primo do Harold? Ai, nem eu sei, eu só falei pra você cair mesmo Tchau, otário! Volta aqui! Ai, meu Deus! Volta! Eu vou te pegar! Ai, Raider moto! Yeah! Nossa! Agora que essas favelas estão aqui, tá muito louquinho! Ai, corre! Corre, aranha! Harold, você não vai ser capaz de me pegar! Eu sou Raider, seu burro! Calma! Ele não é capaz de me pegar! Volta, 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 volta! Aqui, aqui, aqui! Uh! Uou! Ah, não, não, não! Você usou o hack! Aqui, já sei, já sei! Vou me esconder aqui dentro! Aqui, 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 ó! Não vou me ver! Ele não vai me ver aqui! Hahaha! Psh! 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 Ai, não, não vai ser! Toma, beleza, sua moto! Uhul! Vai! Volta aqui, aranha! Cadê, 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 cadê? Ah! Te perdi de vista! Yes! Ainda bem! Agora eu vou atrair o Raider até a próxima localização e eu vou jogar ele no prédio! Pessoal, parece que o Homem-Aranha tá completamente maluco! Ele tá querendo jogar o Raider lá em cima do prédio! Bum! Como o complexo tá lindo! Tá na paz de Deus! Que permaneça essa tranquilidade na comunidade! Oh! Isso aí, Skye! Canta comigo! Canta comigo! Isso! Ah! 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 Tô doidão! Yeah! Isso, Skye! Nossa! Uhul! Olha ali, o Raider tá em cima do prédio! Eu vou tacar uma bolinha ali na beira pra tentar atraí-lo até a borda! Yeah! Aí você vai, ali, ó! Ali, ó! Hã? 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 Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho, quita quietinho! Hã? Hã!? Eu pera, eu pera! Eu pera, eu pera, eu quero fazer uma pergunta! Heepa! Não, 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 ah! Aaaaah! Hã? Ah, Aranha! Vem aqui! Deixa eu fazer uma pergunta! Cadê você, Raider? Mais uma tumulagem perfeita! Deixa eu fazer uma pergunta! Você acha que eu posso dar coca para cachorro, coca-cola? Lógico que não Coca-cola vai fazer muito mal o estômago do cachorro, seu infeliz Tchau, Ryder Então eu vou embora daqui Não pode passar, não pode passar, não pode passar Parece que eu atropelei o Ryder O que que? Homem-Aranha de novo Olha só Eu já tô todo mundo de saco cheio de você aqui, Ryder É melhor tu tomar teu prumo, sair de perto de mim Mas peraí, peraí, peraí É você que tá me seguindo Por quanto que você pagou nesse carro? Esse carro aqui foi um milhão e meio que eu paguei no GTA Online Eu não paguei nada Nunca Isso vai ter vingança Tive uma ideia Eu vou comprar um robô gigante do Harold, aquele ali E aí a gente vai poder trollar o Ryder Porque ele morre de medo do Harold e de robôs gigantes E aí Harold, começa a jogar, beleza cara? Olha Clara, tudo bem Mas peraí, aqui é só É uma venda privada para a galera da Patrulha Canina Você não é da Patrulha Canina Peraí, mas o Homem-Aranha é um personagem muito legal também Ele tem que vender pra gente Ah, não sei não Olha, eu vou ter que entrar em contato com o meu primo Seu primo? Uhum Peraí, quem que é o seu primo? Segredo, segredo, segredo Ah, tá Olha, eu quero muito esse robô Quanto que você pede pra eu comprar ele? Ah, pode ser por meio milhão de reais É igual o valor de uma pesquisa pra candidatos Caramba, meio milhão de reais por um robô Meio milhão É um robô Um pouco ferrado Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Toma aqui o dinheiro Eu vou te fazer uma transferência via Pix Um Pix, aí Vê se chegou aí Chegou, chegou Pronto, todo o seu Agora eu vou entrar dentro desse robô gigante Nossa Nossa Eu tô completamente gigante Olha galera A gente é esse robôzão agora E a gente vai trollar o Harold Mas tem um problema Quando eu vou ver pra jogar e pra controlar ele Eu só consigo ver o pé do robô Mas não tem problema Vamos atrás do Ryder pra trollar esse marginal Uhul Aí Ryder, toma ela Ah, não Prontinho Agora você tremeu na base Seu Você tem medo de robôs gigantes, né? Não, não, não Não, não Ah, cuspe de robô Já tô pronto pra minha próxima trollagem Uhul Olha lá Parece que ele tá buscando os carros da Patrulha Canina Colecionei todos Espero que ninguém acabe com eles Porque demorou três horas pra eu capturar todos os carros Ah, eu vou dormir aqui Quer ver? Não pode me ver Eu tô aqui escondido na grama Ryder Hã? Quem tá me chamando? Olha essa bazuca Ah, não Ah, não Homem-Aranha Eu vou te trollar o dia inteiro E você não está preparado pra próxima Tchau Não, não, não Galera, agora pra gente finalizar Vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer pra trollar o nosso amigo Ryder Ah, olha ali O Ryder tá ali Na telinha do prédio E passa a melhor chance de fazer uma tratenagem com ele Eu quero colecionar o cachorro secreto da Patrulha Canina Falaram que ele fica aqui em cima O cachorro secreto da Patrulha Canina Hã? Aê, Ryder Hã? O cachorrão chegou Não Ah Parece que eu me bem bem Trollamos o Ryder por um dia E derrubamos ele do prédio E aí E aí